Se você gosta do meu conteúdo e quiser contribuir com o canal clique em valeu demais que estará me ajudando a melhorar cada vez mais. Obrigado! Deixe sugestões de plantas nos comentários, que estarei fazendo com o maior carinho para vocês. Olá bem-vindos ao canal Planta de Casas. Gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. Estará me ajudando muito. Obrigado! Gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. Gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. Para mim, olhar em teus olhos, contemplar tua face, sentir tua mão em mim, que foi ferida lá na cruz. Pois grande é o teu amor, não consigo entender o que fizeste por mim, mesmo sem eu merecer. Não dá pra explicar, como pode me amar, só sei de uma coisa. Oh meu Deus, a minha vida é teu altar. Quero ser tua sim. Oh meu Deus, a minha vida é teu altar.